Música Bem-vindos ao Mais Tuba do Presta No programa de hoje vamos falar sobre um personagem que foi criado em 1961 por uma literatura de fantasia meio decadente o autor é o Michael Murdock e quem conhece já sabe de quem eu estou falando eu quero falar sobre o Elric ele foi lançado aqui pela Mythos, acho que foi em 2017 nesse encadernado, uma edição da Glenar uma coleção que a Glenar está lançando desde 2013 foram dois álbuns, 2013 e 2014 acho que foi em 2016, saiu o terceiro e até agora não veio o quarto, por isso que a gente não tem a continuação o quarto que vai encerrar a saga e eu quero trazer também essas revistas aqui da editora Abril foram lançadas no longínquo ano de 1991 quatro edições que adaptam o personagem com o roteiro do Roy Thomas e a arte do Michael Gilbert bem, são duas obras que adaptam o mesmo personagem mas separadas pelo tempo por vários anos, são 20 anos por aí mas são duas obras bem legais que mostram facetas bastante diferentes dos dois personagens o Elric, ele não é tão conhecido aqui no Brasil porque demorou muito para os livros serem publicados são vários, mas eles foram compilados pela editora Generale nesses últimos anos então acho que não deve ser tão difícil encontrar a primeira aparição do personagem ela ocorreu naquelas revistas não uma revista pulp, mas uma revista que nasceu que vem da mesma tradição das revistas pulp dos anos 30, 20, 30, 40, até 50 que é a Science Fantasy número 47 que é de junho de 61 é lá que o Michael Murdock mostra-se o Elric pela primeira vez no conto A Cidade dos Sonhos bem, aqui a gente tem uma série de livros, uma série de histórias ele chama de A Narrativa do Campeão Eterno trazendo, mostrando aventuras desse personagem que, assim, lendo as duas adaptações embora diferentes essa aqui é do Julian Blondel que faz o roteiro ambas me remeteram a um Senhor dos Anéis mas um mundo paralelo uma realidade paralela onde os elfos eles foram completamente dominados pelo Senhor do Escuro e eles são superiores extremamente superiores a qualquer ser vivo da Terra Média então eles fazem da Terra Média o que eles bem quiserem nesse caso os meliborianos eles vivem numa ilha afastada de todo mundo mas se utilizando da raça humana como se fosse gado seja para beber o sangue deles ou então praticar orgias sexuais constantemente parece que a única coisa que eles sabem fazer é matar pessoas e fazer sexo e por matar pessoas aqui um pouco da arte dessa revista essa raça que eu vou chamar de elfos mas os meliborianos é uma raça que adora conversar com demônios e trocam favores pedindo ajuda desses demônios os mais diferentes eles são muito devotos do caos em troca de de vitórias nas batalhas de mais poder e de intrigas engraçado também que em especial nessa edição da da mitos aqui a gente tem dois textos um do próprio Michael Moorcock e outro do Alan Moore contando sobre a a relação deles com o personagem o Moorcock que criou o Alan Moore que lia as suas histórias e dá pra perceber que essas esse mundo decadente ele foi criado e eles falam um pouco disso é um pouco de fruto da depressão ainda da destruição da segunda guerra mundial o Eric sendo o personagem criado na Inglaterra a gente tem que pensar que a Inglaterra sempre foi ou por muito tempo se considerou dona do mundo até que veio a segunda guerra e acabou com todo esse sonho ela entrou numa decadência tanto de destruição física como de decadência moral nesses anos 60 o Michael Moorcock fala que existiam vários livros várias histórias contos que eram publicados com essa nostalgia do imperialismo britânico mostrando como os britânicos eram superiores a todos os meliborianos eles são aquele povo que dominou esse planeta durante mil anos e talvez por tédio eles entram em intrigas internas simplesmente pra ter o que fazer e essa ter o que fazer essa tentativa de acabar com o tédio da vida da própria eternidade isso normalmente são questões que tratam que a gente vê sendo tratadas com deuses e tal mostra essa sociedade cada vez mais decadente se autodestruindo é um retrato da Inglaterra dos anos 60 que tentava se encontrar nesse novo universo onde ela não era mais a detentora aquela única voz que falava quem que quem que deveria ser servo de quem é uma história são paralelos bem legais e eu acho que tem tudo a ver justamente trazer o Senhor dos Anéis esse mundo negro do Senhor dos Anéis pra essas influências pra se construir o Eric que mostra alguns ecos dessa dessa história na história do Roy Thomas a gente tem uma adaptação do Eric como se fosse antes dos livros do Moorcock as primeiras duas páginas dessa minissérie o próprio Roy Thomas ele vai apresentar rapidamente quem que é o Eric a cidade dos sonhos e porque que ele sai da terra dele pra conhecer os povos humanos os novos reinos que é como é conhecido todos os reinos fora dessa Melibórnia mas assim que o personagem sai da terra dele ele percebe como ele se acha superior a todos mas ele percebe como os humanos eles por causa de medo e pra tentar evitar que sejam controlados eles agem com completa antipatia prendem o personagem mas claro que esse aí foge muito rápido com subornos feitiços ele é um um feiticeiro ele é um mago extremamente poderoso tanto numa história como na outra e a revista vai mostrar justamente o Eric e as margens do mar cogitando até tirar a própria vida ao invés de se deixar ser pego por esses seres completamente inferiores e a gente tem alguns contos nessa minissérie da segunda história a primeira o primeiro conto eu achei mais legal ele tem mais essa sensação de épico o Eric tentando precisando se aliar ao exército formado pelo capitão do barco que aparece na costa na praia onde ele está quase se se suicidando existem alguns elementos de ficção científica que eu acho que é muito coisa do Roy Thomas falando sobre a existência de um multiverso e tal são histórias interessantes eu não falei elas foram publicadas pela First Comics em 87 e aqui no Brasil que saiu em 1991 depois dos dois desse conto mais épico a gente tem mais duas outras histórias dois outros contos trabalha tanto com uma narrativa completa mas com possibilidade de continuação a leitura dessas histórias do Eric me deu muita vontade de ir atrás dos livros que infelizmente eu ainda não li isso aqui essas revistas eu li faz bastante tempo acho que foi em 2005 2006 quando eu comprei no Sebo e fui voltar a ler agora por causa do pra fazer o vídeo aí eu li essas histórias do Roy Thomas depois eu parti pra Gold Edition O Trono de Rubi lá do Julian Blondel da editora Glenar e foi legal ver os paralelos ver as semelhanças assim como perceber que tem realmente muitas diferenças eu acho que uma das coisas mais interessantes dessa história do Eric a identidade visual que o principalmente o DJ DJ Popoli e o Robin Rich que são os autores os desenhistas da primeira parte eles mudam de uma parte pra outra mas mantêm a mesma identidade visual é justamente dar aos meliborianos uma ideia meio trazida do Hellraiser eles parecem cenobitas o que dá essa quem conhece os cenobistas quem conhece o Hellraiser me remete diretamente aquela ideia de deuses 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 demônios de uma dimensão de uma realidade paralela e esses meliborianos eles são justamente isso quase que deuses do caos meu personagem ele foi além dessa história do Roy Thomas a primeira vez que ele aparece nos quadrinhos é em 1972 ele é inserido nas histórias do Conan ele se encontra com o Conan numa aventura em duas partes chamada a espada chamada Stormbringer a espada que vai aparecer no segundo capítulo dessa revista da editora Mythos ela foi publicada aqui no Brasil algumas vezes mas a mais recente também foi pela Mythos se eu não me engano foi no segundo volume do Conan daquela revista em capa dura do Conan o Bárbaro aquela que é do Barry Windsor Smith com o Roy Thomas também que é colorida o Eric também foi inserido como personagem ou pelo menos como NPC no livro do AD&D no Advanced Dungeons & Dragons no final dos anos 70 quando ele foi publicado ele está no livro de regras de divindades e semideuses infelizmente devido a acordos essa coisa de direito de uso o personagem foi retirado do universo do AD&D nas novas publicações mas ainda assim esse é um personagem retomado para esse universo do AD&D várias vezes por outras pessoas por jogadores que querem inserir o Eric e esse universo tem tudo a ver com essa quase como um arauto do deus do caos ele também recebe um apelido chamado de Lobo Branco esse apelido Lobo Branco vai inspirar a empresa White Wolf vai dar nome à empresa White Wolf que também trabalha com roleplay games e bem o personagem Eric ele é revisitado várias vezes ele tem uma identidade completamente única de um quase que um vilão um herói melancólico que tenta lutar contra a própria ou questionar a própria identidade a identidade do seu povo que é construída em cima das raças que eles dizem inferiores é uma história eu gostei bastante do personagem ele é um personagem diferente ele é um personagem do que a gente chama de dark fantasy e acho que vale a pena ir atrás tem essas edições publicadas pelo Abril que só vai encontrar em Sebo ela é de 1991 mas talvez sim pedir bastante talvez seja um um prato cheio assim para o Pipoca e o Nankin publicar é bem a cara deles publicar esse tipo de revista e é uma história legal ou para uma coisa mais recente a gente tem o Elric da Mythos nessa Gold Edition que também é uma história bem legal eu acabei de ler gostei bastante e tem umas viradas de roteiro bastante interessantes e sempre com esse peso do mundo nas costas do protagonista aqui é um pouco mais dessa edição que tem uns extras falando um pouco como foi essa questão da identidade visual dos personagens como os autores os desenhistas queriam fugir ao máximo do que já tinha sido mostrado ou do que já tinha sido adaptado por outros traços mas ao mesmo tempo eles não conseguiam fugir tanto por causa das das descrições que o que o Michael Murcock fazia só para vocês terem ideia aqui na capa a capa das duas edições eles são bem parecidos são desenhistas autores completamente diferentes mas o conceito é bem bem próximo e é isso vocês leram Elric não leram se vocês leram os livros do Elric ou outras histórias que eu não falei aqui comentem e me falem quais as diferenças que eu quero saber porque eu fiquei bastante motivado com esse personagem quero saber um pouco mais sobre ele e a gente conversa nos comentários curtam o vídeo assinem o canal compartilhem o vídeo assinem o chapéu do Presto no facebook me sigam também no instagram no arroba presto gaudio e a gente se vê no próximo episódio até mais e bons quadrinhos tchau 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 tchau